Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Prática buzina simples com transistores PNP e NPN Esse tutorial é para você que está procurando circuitos simples para montar e praticar eletrônica Hoje vou mostrar como montar uma buzina simples Um circuito usando transistores NPN e PNP Muito fácil de montar Vamos lá Esse é o diagrama do circuito Tudo começa com o diagrama Esse circuito possui dois transistores Um NPN, o BC548, de alto ganho de corrente E um PNP, o BC327, com um ganho menor Mas que suporta correntes bem maiores, da ordem de 500 mA Os dois transistores juntos formam um excelente amplificador A resistência e o capacitor ligados do alto-falante à base do Q1 Formam um circuito de realimentação positiva Na realimentação positiva, o ganho do amplificador tende a aumentar Deixando o amplificador instável E esse começa a oscilar na frequência determinada pelo capacitor e o resistor de carga e descarga Quanto maior o valor do produto capacitor pela resistência Maior o tempo de carga, menor a frequência Você lembra da equação que relaciona o período e a frequência? Um é o inverso do outro Quanto menor o valor do produto Menor o tempo de carga, maior a frequência O circuito oscila numa frequência fixa Para o transistor operar, a junção base-emissor deve ser polarizada diretamente E o tipo do transistor descreve essa polarização No transistor NPN, a letra central indica a polarização da base em relação ao emissor A letra central P indica que a base deve ser positiva em relação ao emissor No transistor PNP, a letra N indica que a base deve ser negativa em relação ao emissor Para testar o transistor, você pode considerar o transistor como dois diodos em oposição Tendo a base e a junção dos dois diodos Para testar o transistor, use um instrumento na escala de teste de diodo No transistor NPN, para que o diodo base-emissor ou base-coletor conduza A base deverá ser polarizada com positivo A ponteira vermelha do instrumento deverá ser ligada à base No transistor PNP, a base deverá ser polarizada com a ponteira preta O negativo Agora vou mostrar como montar esse circuito na protoboard Aqui está as ponteiras de medição Vermelho positivo, negativo garrinha preta Aqui estão os transistores do circuito do amplificador Aqui está o transistor Q2, que é o BC327 Não é esse, é esse branquinho aqui E esse é o BC547 Um é PNP e outro NPN Essa é a forma de identificar os terminais Coletor, base-emissor, como está aqui Vou montar Q2, PNP É o segundo Tente montar mais ou menos como está no diagrama Na mesma posição do diagrama Ali está o Q1, à esquerda Q1, Q2, Q1, Q2 aqui Para mostrar para vocês que o transistor é PNP Vou medi-lo Como é que eu meço o transistor? Põe o instrumento na escala de diodo Primeiro vou testar Q1 é NPN Vou colocar o positivo no pino do meio, que é a base N, o negativo no emissor Tem que dar continuidade Agora no coletor N tem que dar continuidade também Se eu inverter, não pode dar continuidade Vou botar o N na base P no emissor, não dá continuidade No coletor também não dá continuidade Porque são diodos Agora vou testar o outro transistor Q2, que é PNP N, vou colocar o negativo na base PNP, agora o positivo no emissor Tem que dar continuidade, 0,7 Agora o positivo no coletor PNP Os dois transistores estão bons Um é NPN e outro é PNP Note que esse circuito tem uma alimentação diferente A fonte é uma bateria de 9 volts Vou pegar aqui, uma bateria de 9 volts Vou ligar o negativo aqui E o positivo no barramento de barra Mas a alimentação do meu circuito Tem essa linha aqui de cima De 6 volts Eu vou botar o positivo da bateria aqui embaixo Porque entre esse ponto e os 6 volts Tem uma resistência para reduzir a tensão Aqui está ela, uma resistência de 220 ohm Vermelho, vermelho, preto 2, 2, 0 E o multiplicador preto 0, 0 Não multiplica por nada 2, 2, 0 220, está certo Isso para fazer a tensão cair de 9 Para aproximadamente 6 volts Esse circuito funciona bem Com tensões menores do que 6 volts Agora o capacitor aqui É um capacitor pequenininho De 22 microfarads A tensão tem que ser maior do que 16 volts Você tem que prestar bastante atenção com a polaridade O negativo aqui Vai no negativo O terminal mais comprido é o positivo Vou ligar no positivo Vou completar a ligação Com um fiozinho aqui Para o negativo Opa, vou pegar um fio mais comprido Do negativo do capacitor para o terra Pronto Pronto, o capacitor está ligado Minha fonte de alimentação está pronta Agora vou começar a ligar o circuito Vou começar pela potência Tudo que está ligado no positivo e no terra Vou começar pelo emissor de Q2 Coletor, base, emissor Coletor, base, emissor Vou começar ligando o emissor no positivo E o emissor de Q1 Vou ligar no negativo Está meio longe Vou usar esse fio mais comprido Emissor no negativo Vou deixar ele bem rasteirinho assim Emissor no negativo Negativo Coletor, base, emissor Já liguei os dois emissores Agora vou interligar os dois transistores A base de Q2 aqui está No coletor de Q1 Base do Q2 no coletor do Q1 Agora a base do Q1 vai no 470 kOhm Agora vou fazer essa montagem Se parecer com o diagrama Eu não vou ligar direto Amarelo, roxo, amarelo 470 k Eu não vou ligar direto na base Até poderia Quanto mais parecido com o circuito Melhor Vou completar a ligação para a base Com o fiozinho Agora eu tenho essa ligação pronta Volta ligar o alto-falante Aqui está ele Um alto-falante de 8 Ohm Pedido pela nossa amiga Suelen Do curso de Canoa Meus agradecimentos a Suelen Aqui vou fazer um jump também Como eu fiz lá na base Vai ficar mais bonitinho Isso para montar o circuito RC De realimentação na mesma linha Agora vou ligar o alto-falante Fio vermelho e fio preto Será que o alto-falante tem polaridade? Vou virar assim para o som não ficar abafado Vou até botar um pouquinho de arroz aqui Para a gente ver o som Para ver ele buzinando Ver o som Além de escutar Nós vamos ver Agora falta ligar a realimentação Vou pegar a resistência de 1K Marrom, preto e vermelho A resistência mais famosa do mundo 1, 0, 2, 0, 1000 Aqui está a resistência de realimentação 1K Agora vou ligar o capacitor 10 nano 1, 0, 3 1, 0, 3 não é 10 mil? Sim, 10 mil PF Que é igual a 10 nano Sim, a unidade desse tipo de capacitor É PF Vamos completar a realimentação Pronto Vamos fazer uma revisãozinha Aqui o capacitor A polaridade não pode estar invertida Se não explode mesmo Aqui está o resistor na base O coletor na base O emissor está no negativo Lá o emissor está no positivo Aqui o alto-falante A resistência em série Tudo certo Vou ligar a alimentação E com sorte vai buzinar Aí está, buzinando O que acontece aqui? Eu tenho um amplificador Com realimentação positiva Essa oscilação é devido A carga e descarga do capacitor Se eu colocar um capacitor De maior valor O tempo de carga e descarga Vai ficar maior E a frequência vai ficar Menor Agora vou botar Uma resistência menor De 100K O tempo de carga e descarga Fica menor E a frequência Fica maior Vamos fazer mais uma combinação Aqui Agora vou medir aqui Para ver se tem realmente 6V na alimentação É a única medição Que eu vou fazer Vou fazer mais uma combinação Vou fazer mais uma combinação A entrada de um amplificador Feito Essa é a buzina simples E por favor Se você não é inscrito Se inscreva E marque o sininho Para receber as notificações do canal E não esqueça De deixar aquele like E compartilhar Para dar uma força Ao canal do Professor Bairros Que não tem site? Tem sim É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF Tutoriais sobre esse E outros assuntos da eletrônica E fique atento Ao canal do Professor Bairros Para mais tutoriais Sobre eletrônica Até lá